Exaltado o nome do Senhor Exaltado o nome do Senhor Eu virei a Tua presença Com oferta de louvor Te exaltarei com cânticos Louvarei Teu santo nome Toda glória Te darei, Senhor Pois Você me libertou Buscarei os Teus juízos Louvarei Teu santo nome Exaltado, Seu nome é exaltado Exaltado, pra sempre é Seu nome Exaltado, Seu nome é exaltado O nome do Senhor Exaltado, Seu nome é exaltado Exaltado, pra sempre é Seu nome Exaltado, Seu nome é exaltado Exaltado, Seu nome é exaltado Eu virei a Tua presença Com oferta de louvor Com meu louvor Te exaltarei com cânticos Com cânticos Louvarei Teu santo nome Amor Toda glória Te darei, Senhor Pois Você me libertou Me libertou Buscarei os Teus juízos O seu juízo, a rei é o seu nome Exaltado, seu nome é exaltado Exaltado, pra sempre é o seu nome Exaltado, seu nome é exaltado O nome do Senhor Exaltado, seu nome é exaltado Exaltado, pra sempre é o seu nome Exaltado, seu nome é exaltado O nome do Senhor Exaltado, seu nome é exaltado Exaltado, pra sempre é o seu nome Exaltado, seu nome é exaltado O nome do Senhor O nome do Senhor Deus transformou o meu pranto em festa Levou minhas dores Não vou deixar de cantar o seu grande amor Deus transformou o meu pranto em festa Levou minhas dores Não vou deixar de cantar o seu grande amor Onde só havia mágoa Me trouxe seu consolo Onde só existia dor Me curou com sua mão Posso sentir o seu amor Me iluminando Me iluminando Me iluminando Vejo o seu brilho Vejo o seu brilho O sol da manhã Me trazendo vida Por isso eu canto Deus transformou Deus transformou O meu pranto em festa Levou minhas dores Não vou deixar de cantar o seu grande amor Deus transformou o meu pranto em festa Levou minhas dores Não vou deixar de cantar o seu grande amor Onde só havia mágoa Me trouxe seu consolo Onde só existia dor Me curou com sua mão Posso sentir o seu amor Posso sentir o seu amor Me iluminando Me iluminando Vejo o seu brilho O sol da manhã Me trazendo vida Por isso eu canto Deus transformou Deus transformou O meu pranto em festa Levou minhas dores Não vou deixar de cantar o seu grande amor O seu furor No momento passará Mas o seu favor será Para sempre em minha vida Deus transformou O meu pranto em festa Levou minhas dores Não vou deixar de cantar o seu grande amor Deus transformou O meu pranto em festa Levou minhas dores Não vou deixar de cantar o seu grande amor Oh, 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 oh Cai em mim A unção Cai em mim E o poder do Santo Espírito Cai em mim A unção cai sobre mim A unção Cai em mim A unção Cai em mim E o poder do Santo Espírito Cai em mim A unção cai sobre mim Toca agora Em minhas mãos Eis minha vida E o meu coração E o poder do teu Espírito Cai em mim A unção Cai em mim A unção Cai em mim Cai em mim A unção Cai em mim E o poder do Santo Espírito Cai em mim A unção 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 cai sobre mim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O Espírito te diz Ora sempre Tenha isso em mente Buscando a cada dia Oh, 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 oh Orando todo o tempo O tempo Pelo povo de Deus Sempre orando Sempre orando No Espírito No Espírito Sempre orando Sempre orando No Espírito No Espírito No Espírito No Espírito Em todo O tempo e lugar O Espírito O Espírito Te diz Ora sempre Ora sempre Oh, 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 oh Ora pelo povo de Deus Pela igreja No Espírito Em todo No Espírito O tempo e lugar Em todo O tempo e lugar No Espírito Pelas nações Ora sempre Pelas famílias Ora Sempre orando Sempre orando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sempre orando Sempre orando Orando A honra A glória O poder A ti 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 Pai Santo Te amamos Jesus Cristo Salvador Santo Espírito Vem sobre nós Santo Espírito Vem sobre nós Santo Espírito Vem sobre nós Com fogo Com fogo Com fogo Com fogo A honra A glória A glória A glória O poder A glória O poder A ti A honra A glória A glória Jesus Jesus Cristo Jesus Cristo Salvador Santo Espírito Vem sobre nós 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 Vem sobre nós Ilçado Vem by Vem Em Vem 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 Amor Confort Amor A honra A glória O poder A ti A honra A glória O poder O poder A ti A honra A glória 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 Que eu preciso Tudo és pra mim, ó Senhor Tudo és pra mim, ó Senhor Tu és a vida, a minha sorte És meu prêmio e és a herança Se tu és tudo que eu preciso Tudo és pra mim, ó Senhor Tudo és pra mim, ó Senhor Tu és maior que tudo que eu posso imaginar Tu me cercas de bondade e amor És a alegria, tu és o meu prazer E somente tua presença, minha alma satisfaz Tu és a vida, a minha sorte És meu prêmio e és a herança Se tu és tudo que eu preciso Tudo és pra mim, ó Senhor Tudo és pra mim, ó Senhor Ele tem me dado tudo aquilo que eu preciso Conforme as riquezas encher Meu prêmio e é o meu prêmio e é o meu desejo Meu amor e minha vida cada dia cresce mais Tu és a vida, a minha sorte Tu és meu prêmio e és a herança Tudo és meu prêmio e és a herança Tudo és pra mim, ó Senhor Tudo és pra mim, ó Senhor Tu és a vida, a minha sorte Faz meu trêmio e essa herança Tudo é tudo, tudo é meu Jesus Tudo é pra mim, ó Senhor 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 Quando os grandes homens de Judá Viram inimigo O Senhor mandou Eles não temessem, pois daria a vitória Me chamou a cantar uma nova canção Abaixar a espada e levantar o vovô Canta ao Senhor Com alegre som Pega a voz Para o seu vovô Um canto vencedor Na tribulação Ter somente a batalha é do Senhor Canta ao Senhor Com alegre som Pega a voz Para o seu vovô Um canto vencedor Na tribulação Ter somente a batalha é do Senhor Quando há algum mal Te encontrar Confia no Senhor Crê em Deus que não te deixará Ele sempre perto está Você pode erguer uma nova canção Porque a batalha é do Senhor Canta ao Senhor Canta ao Senhor Com alegre som Pega a voz Para o seu vovô Um canto vencedor Na tribulação Ter somente a batalha é do Senhor Canta ao Senhor Com alegre som Pega a voz Para o seu vovô Um canto vencedor Um canto vencedor Na tribulação Ter somente a batalha é do Senhor Canta 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 Porque ele é bom Seu amor dura para sempre, porque Ele é bom Seu amor dura para sempre, pra sempre e sempre Canta ao Senhor com alegre som Erga a voz para o seu louvor Um canto vencedor na tribulação Vê somente a batalha do Senhor Canta ao Senhor com alegre som Erga a voz para o seu louvor Um canto vencedor na tribulação Vê somente a batalha do Senhor A batalha do Senhor A batalha do Senhor A batalha do Senhor Dê graças com seu coração Dê graças ao eterno Pai Dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus Dê graças ao eterno Pai Dê graças porque nos deu o seu Filho Jesus E agora Na fraqueza somos fortes Na pobreza somos vivos Por tudo que o Senhor fez por nós Dê graças com seu coração E agora Na fraqueza somos fortes Estamos fortes Na pobreza somos vivos Dê graças Por tudo que o Senhor fez por nós Ter graças com seu coração Ter graças ao eterno Mai Ter graças porque nos deu o seu Filho que tinha de melhor, o seu Filho Jesus Ter graças com seu coração Ter graças ao eterno Pai Ter graças porque nos deu o seu Filho Jesus E agora na fraqueza somos fortes Na pobreza somos ricos Por tudo que o Senhor fez por nós E agora na fraqueza somos fortes Na pobreza somos ricos Por tudo que o Senhor fez Por nós Ter graças Com seu coração Em tudo Ter graças E agora na fraqueza somos fortes Em Tua presença Nós vemos Tua glória E em reverência Nós Te adoramos Tua presença Diante de Ti Te amamos Senhor Não há Nem um outro Deus Deus, nenhum outro Deus, teu nome exaltarei. Seu nome exaltarei, será para sempre, será para sempre. A Cristo salvador, a vida rendemos, diante de ti, te amamos, Senhor, não há. Nenhum outro Deus, diante de ti, te amamos, Senhor, não há. Nenhum outro Deus, digno de glória. Te louvor, digno de honra, Senhor, te damos graça. Jesus salvador, glória e poder. Te amamos, Senhor, não há. Nenhum outro Deus. Amém. 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 Glória te damos Glória te damos na terra Glória te damos no céu Glória te damos no templo Jesus, Jesus Glória ao Senhor Jesus, Jesus Glória ao Senhor Nós te adoramos 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 na terra Te adoramos na terra Nós te adoramos no céu Te adoramos no céu Nós te adoramos no céu Te adoramos no templo Jesus, 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 Jesus Glória ao Senhor Glória ao Senhor Jesus, 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 glória ao Senhor Nós te adoramos Nós te adoramos Nós somos irmãos Deja-nos ser como você e o Pai são Para que o mundo creia em ti Que sejamos tu Que sejamos tu Que sejamos tu Proclamando teu nome Que sejamos Um, somente, um Deixa-nos ser um Para que vivamos em comunhão Com o mesmo coração Nos ensina O caminho Do amor E nos mostra o teu perdão Que sejamos tu Que sejamos 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 Te adoramos Que sejamos Que sejamos Teu nome Que sejamos Que sejamos Te adoramos Pra sempre Ao Criador A ti, Senhor Erguemos Nossa voz Teu nome é santo Teu nome é santo Somente tu Somente tu Somente tu Somente tu E digno de louvor Reino seis Senhor dos senhores Teu nome é Teu nome é Teu nome é Teu nome é santo Teu nome é santo Somente Tu és santo e digno de louvor Rei dos reis, Senhor dos senhores Teu nome é, teu nome é Teu nome é santo Teu nome é, teu nome é Teu nome é santo Teu nome é santo